Ae galera, vamos começar com mais uma transmissão aqui, uma live A live dos matador Pessoal, vou pedir para vocês compartilhar, comentar e a vontade Interagir aqui com a gente, ajudar no canal Comentário de vocês, o like, compartilhamento ajuda pra caramba o nosso trabalho Compartilha aí, ajuda nós a divulgar nosso trabalho E vamos começar a live Só os matador O Nub é que só eu mesmo Ô Lucas Tá dando pra ouvir, tá né Tá dando pra escutar Tá dando pra ouvir aí Diego Diego Edu? Edu? Ô Edu Tá dando pra ouvir? Tá dando pra ouvir de boa né? Tá isso aí, tudo certo Tem hora que esse FIFI mete o louco, tá ligado né? E é isso aí E é isso aí E lá vamos nós José Pereira Beleza José Salve, salve cachorro Vamos cair aonde? Marca aí Pode ser, pode ser, pode ser É a primeira agora da noite Pessoal Vamos compartilhar aí Sara Pô meu amor Acabei de começar o jogo Eu Ainda não tô podendo dar nada a ninguém Mas assim Pessoal Eu comecei agora Essa semana Tá caindo muita gente Tá caindo muita gente Tá caindo muito? Tá caindo bastante E aí Dá pra ficar aí? Dá pra ficar aí? Vou cair aqui embaixo Na casa grande Caíram? Caiu um monte de lugar Ah mano Vou tentar cair na casa grande Foda-se Ih velho Já de cara Já de cara Vamos de arpão Já de cara Mano Kiki, Kiki Kiki, Kiki Ai filha da puta Porra mano Eu tava com arpão Pô Então Sara Como eu tava dizendo Sara Eu ainda tô noob Isso aqui Ô mano Porra velho Mas é isso aí É só pra aquecer Tá ligado? É a primeira Mas representa aí Vai Representa aí Os caras tem como Representar aí ainda Na live Enquanto isso Eu vou interagir aqui Com o meu público É Assim Sara Agora não Mas deixa aí O seu Seu link aí Que a gente vai Eu vou tá convidando você A gente pode jogar Aqui na live Eu posso dar pra Quando eu tiver Compartilhando aí As gemas Os bagulho Que eu vou começar Em breve As skins Que eu vou tá Na verdade Nem comprei skin ainda Eu tô fazendo um teste No meu canal Entendeu? Mas vai dar tudo certo É isso aí Ô Diego 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 E aí Lucas Oi É Tu caiu onde aí Lá do dedo Lá do dedo Mano Me fodeu Liriel Então Liriel Qual ajuda Que você quer Mano Na verdade Pessoal Assim ó Eu comecei agora Com o jogo Antes Na verdade A maioria Do meu público Não é Dessa divulgação Aqui De jogos Eu Tive que mudar As minhas lives Na verdade Mudar O meu conteúdo As minhas lives Tô confundindo tudo aqui Eu tô Eu comecei a mudar O meu conteúdo Devido ao YouTube Aê Lucas Diego É foda Mano Diego Que eu ainda não Pô Diego Tá Caiu É Diego Ele tá vivo Ainda Representa aí Diego Mata aí Mata tudo aí Essas porra Então Mano Aí eu comecei Eu tive que mudar Na verdade O YouTube Acabou Me Estigando Me obrigou Na verdade Aí eu tirar Todos os meus Meus conteúdos E eu acabei Meio que É Indo pra esse lado Do game Mas assim Eu Eu gosto E eu quero E eu quero Fazer meu público É Totalmente Voltado agora Pra game E é isso aí Vamos ver o que acontece Eu dependo também De vocês Apoiar aí Acompanhar Compartilhar Seguir Deixar o comentário De vocês Interagir Não sou bom Tô começando agora Avisando Só pra As pessoas Não ficarem Falando Brobinha Porque um monte Fica E assim Cuidado com os comentários De vocês Tá Porque agora O YouTube Tá rigoroso Com o que vocês Comenta na live Comentem vídeos Você pode até Perder a conta De vocês Tá bom É só um aviso Aí Mas é isso aí É isso aí Marcela Amaral Obrigado Marcela E é isso aí Pessoal Espero que vocês Gostem aí da live Ó Diego Tá representando Aí ó É Diego Até o final Esconde aí Pode mandar ver Deixa eu até Deixar o like Aqui ó Isso Destrói aí Assim Liliel Ajuda sim Por que não Lógico A gente tá aqui Pra ajudar todo mundo E assim A gente ajuda sim Depende do que você Precisar A gente tá aí Pra ajudar Pra apoiar A gente divulga Aqui e tal Entendeu Eu tô começando Agora Entendeu Mas assim A gente tá aqui Pra isso Pra um ajudar o outro Entendeu E assim por diante Ninguém chega A lugar nenhum Sem Sem ajuda De ninguém A gente ajuda sim Por que não Ô viado Tu tava sem a mira Sem a mira Sem a mira Não vai não Vamos começar Outra Vamos com essa outra Vamos pra outra É isso aí É só pra aquecer É a primeira A primeira da noite Bora Apertem pronto aí Então pessoal Assim Como eu já disse antes Eu tô começando agora Então não tô ganhando ainda Dinheiro do YouTube Como tem muita gente Que fala de ganhar Ah tá ganhando dia Tenho 200 mil inscritos Já ganhei Mas agora no momento Eu não tô ganhando Porque eu perdi minha monetização Devido a essas coisas aí Do YouTube Mas assim Em breve Espera voltar E investir mais no meu canal Né Investir no vídeo Aí Na Na câmera Na verdade Eu vou investir mais Nessa semana Eu tô trabalhando já pra isso Pra deixar uma live Bem legal Sem travar E ficar um conteúdo Bem interessante Assim como os vídeos também Vai cair bastante vídeo aí Toda semana E as lives E eu quero tá interagindo Com vocês Jogando Eu quero tá jogando Com vocês Ô Diego Tu tá Ô Diego Tu tá com o fone Tu tá com o fone Mas tu não tá fazendo live No teu canal não Né Oi Tu não tá fazendo live No canal não Né Ok Então Liriel Liriel É Manda um salve aí Depois do e-mail aí Que a gente conversa A gente troca uma ideia Legal Aí a gente vê O que é que você precisa Tem um mestre Jogando com nós Mestre Que mestre Ah mano Mas tu tá ligado Né Como é que funciona Todo mundo junto E não vai Ficar inventando De dar tiro de longa Não dá tiro de longa Sem a mira não Tem que tá Pelo menos com a mira 2x Você mira ou não vai pra lugar nenhum Não Tem um cara Tem um cara caindo aqui Eu tava fazendo um pouco Nossa Viado Tem vários Mano Tem vários caindo Vai cair aqui mesmo Já Já caí Como é que vai cair aqui mesmo Nossa senhora Ixi Dentro da casa caiu vários Mano E eu aqui Não sente Ah Eu prefiro cair Cair embaixo Na moral Ô mano A gente Cair embaixo Cair embaixo Cair embaixo A gente é presa Fácil pra quem tá Dentro da casa Mano Eu tô cá com o Lucas Tá aí o Lucas Precisava de uma arma de perto Tá ligado Uma 12 Já ajudava Pronto Dentro da casa Aqui tá mais sossegado Mano O que você acha A cabeça de alguém Ali Pera aí Eu sei que caiu Um squad inteiro Aqui mano Na minha frente Assim ó O bagulho Frenético 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 Aqui Tem gente aí Tem gente aí Tem Tem Mano Tu tá sozinho Viado E agora Tem que descer aí Pra te salvar É Como é que a gente Vai fazer Com esse cabaço Aí Lucas Caralho O cara tá de 12 Pô Olha o colete Então E de 12 Aí não vai não A gente tudo com arma de longa Desgraçado De sorte Caramba Mano Não adianta Cair na crop town Com um monte de gente Que a gente vai Vai ficar só na live Só morrendo Tá ligado É na hora Que dá a sorte Que a gente derruba Uns três Pega uma arma de peste Tá ligado É tudo estratégia Mano Não adianta Se eu tivesse pelo menos Com MP40 Mas não tava O cara me deu dois tiros De 12 E a era Não tá sem colete Sem nada Mas na cabeça Espera parar Não adianta Viado O Free Friday É foda Mano O Free Friday É É estratégia Tá ligado Entendeu Lucas Aí ó Caramba É É É É O cara tá com o que O cara tá de 12 Mano O cara tava pegando Na tua cabeça Caramba Caramba Cadê Edu Cadê Edu A modesta sensibilidade No meu celular Tá foda A não ser qual A arma Que tá Já colocou o que Na sensibilidade Aí A segunda A segunda Vamos 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 fazer o seguinte Mano Vê a sensibilidade Que tu deixou Aí Vou dar uma olhada Aqui na minha Aqui mano Na minha sensibilidade Tá ligado Ó Naquele esqueminha lá 2 2 Tudo 2 né É Então Naquele esqueminha mano Deixa eu deixar aqui Vou botar tudo 100 Tudo 100 Eu vou deixar tudo 2 mano Tudo manual O bagulho Bora Caramba Ele tá Do Caralho Bora 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 Começar Deixa A sensibilidade Boa Aí Mas Então Marcela Pra compartilhar Ao vivo É só Compartilhar Aí O Líquido O jogo No qualquer Coisa Você pega o jogo E compartilha Na rede social Facebook No Instagram Ô Diego Só que é o seguinte Mano Essa sensibilidade Ô Lucas 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 Como tu deixa A sensibilidade Do teu Eu deixo Tudo padrão Hã? Tudo padrãozão? Fica tudo padrão É Ô mano Eu tô usando Essa sensibilidade 2 2 2 E zero Eu não tô gostando Eu não tô gostando muito não Mano Acho que não é muito bom não Deixar assim né mano Eu vou dar uma mudada aqui Eu vou deixar tudo padrão Na mil Bora na mil Então bora pra qualquer lugar Aqui ó Pode ser Bora Bora Enquanto isso Eu vou configurar Minha sensibilidade Aqui ó Vou colocar padrão Eu coloquei tudo sem Tudo sem? Ih mano Eu saí Eu saí do jogo Que merda Viado Que bosta mano Que merda Viu Beleza Liliel Que bosta Que eu fiz Mano Futs Agora fodeu Ô Ô Ô Diego Ô Diego Ô Diego Ô Diego Sai do jogo aí Todo mundo Fala pro Lucas sair Eu saí sem querer mano Sai 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 Chamos sim Sá Manda aí Depois o seu Seu link aí Que a gente se chama Que merda Mano Sai aqui Do meus parceiros Acabou dessa merda aqui Acabou aqui as bolas Só um minutinho aí que eu já vou voltar com a live Que eu fiz a cagada de sair da live, mano Que merda, viu Que bosta Pode chamar Só um minuto aí Tive que fazer meus parceiros Sair tudo do jogo Ei, Lucas Lucas Você viu a merda que eu fiz, mano Sair do jogo, mano Que deixei os caras aqui tudo O pessoal aqui da live Comentando, deixei O bagulho tudo aqui aberto Gui Opa, e aí, Gui Beleza Ô, Edu Vou chamar Edu aqui Vai, 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 Edu O que que tá acontecendo com o Edu, mano Aceita, Edu Aceita, Edu Adiciona, Diego Adiciona, Diego Aí, vai Olha o Gui Aê, mano Lucas Barros Bora, Lucas Compartilhar aí, galera Esse, o A transmissão aí Vamos compartilhar Vamos Avisar os amiguinhos E vamos começar Vamos avisar os amiguinhos Moleque Neutro E aí, molecão Não, o que, mano Pessoal, comecei agora a jogar Free Friday Abriu o canal Na verdade, o canal já tinha, né Comecei a jogar no canal Na cara e a coragem E assim, ó Isso é um desafio que eu fiz pra mim mesmo E pra todos que vão se inscrever no meu canal a partir de agora Eu tenho que ficar mestre nisso aqui Jogar e arregaçar Eu vou fazer isso, hein Tô determinado a fazer isso agora Vamos lá É... Vai cair o amiguinho, hein, parceiro De novo Aí gosta, velho De morrer, hein Gosta de morrer Tem certeza? Vamos cair aqui, pô Vamos cair aqui Dá pra brincar mais Um pouquinho mais Vamos matar aqui Ver se tem como matar Pilotear da hora Que o... Deixa eu ver se tá caindo muito aqui Tem muito não, hein Qualquer coisa a gente pega esse jipão aí e vaza Tô com cinco tiros, Edu Né, Diego? Cinco tiro E lá vamos nós Olha o Zé Carrinho do Edu Esse Edu é um Zé Carrinho, viu, mano Fazendo barulho Aí, ó Aí, Zé Carrinho, ó Ó, já levei um pipoco aqui, ó Que porra, mano Ô, mano, não tem necessidade de pegar esse carro, velho Na moral, fala a verdade É do matchu louco, mano Ó, não tem necessidade de pegar esse carro Ó, não tem necessidade de pegar esse carro Ah, não tem necessidade de pegar esse carro E aí, cadê aquele esquadro que tava vindo lá? Ah, não tem necessidade de pegar esse carro 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 Osso ruído, osso ruído, osso ruído Pera lá, irmão Filha da puta Derrubou alguém aí, hein Cadê esses caras, mano? Já vi, lá atrás da árvore, ó, mano Cuidado aí, Diego, cuidado aí, Diego Não vai aberto não, mano Vamos deixar esses caras chegar aqui não, tá ligado? Espera eles virem, mano A gente tá aqui, deixa eles virem Só vamos ficar juntos aqui, espera eles virem, tá ligado? E aí? O cara vai dar a volta, pô Vai dar a volta lá pra cima, ó Eita Deu um pouquinho aí, mano O Diego também é vacilão, viu, velho A tua sorte ainda tem pra chegar aí, viu, fi? Fica sem capacete aqui, ó Viado Não vai dar pra chegar aí, Diego Aí, ó, não falei que não vai dar? Dá não, fi Caralho, mano Ai, tu me fode, rapaz Ai, tu me fode, rapaz E aí? Te amo, amiga É, jogo de sobrevivência Isso aqui, mano Que porra é essa, velho? Perra pra quem tem Os caras chegam e voltam a gente pra correr, mano Que porra é essa, velho? Cadê a Du? Se é Du, eu já erro ela, viu, mano? Edu tá morrendo lá na zona, mano Bora, Edu, fala alguma coisa aí, Edu Duduzinho Que porra é essa, mano? Tem kit aí, Lucas Mano, a gente tem que achar algum lugar pra lotear logo, velho Porque senão a gente vai morrer fácil aqui, velho Preciso só de kit Tem kit? Tem kit? Ué, Edu Meu microfone bugu aqui, mano Será que foi o meu, velho? Oi, Edu Meu microfone bugu aqui, será, velho? Deixa eu só ver uma coisa aqui Edu Deixa eu só ver uma coisa aqui Porra, o microfone bugu aí dos caras, hein, mano Não foi o meu, não sei Tá me ouvindo, Lucas? Que for dos caras aí, mano Que bugu aí Que não tá dando pra ouvir porra nenhuma A gente vai ter que sair depois, hein E vamos ver o que acontece O microfone aqui bugu A gente julga que é foda, né, mano? Pessoal, eu juro que você Preciso de kit, 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 kit Mano, quem ligou esse carro aí, velho? Nem dá, mano Tiro metade da minha vida Tá desgraçado, mano Miserável Porra, viu o bagulho em verde, velho? Aproximando do bagulho Cadê o kit, kit, kit? Será que ele entende o sinal? Tô no vermelho Tô no vermelho Não tá vendo, mano Ah, velho, velho Onde está aí, Edu? Nem dá pra tirar, mano Tem que ficar na miúda aqui, escondido Cadê, Edu, mano? Nossa senhora, velho Edu tá no jogo, mano? Ah, velho Preciso de kit, na moral Lucas tá sentindo Deixa eu mandar a mochila do Lucas Nossa senhora Vamos ver até onde eu vou conseguir sobreviver, pessoal Nessa batalha aqui Tô com um fio Eita Olha o cara ali, velho Olha o cara aqui, Lucas Olha Olha Já era Esse é 39 de dano Não tinha nem como sobreviver, né, mano? Vamos ver, Edu É, Gui O microfone dos caras bugou, viado Não foi nenhum meu É dos caras mesmo Vamos ver se meu parceiro vai ganhar essa aí Vamos acompanhar ele Tá com lança, viu, meu parça Esse cara tá de lança, viu Vamos ver o que vai acontecer com ele aí Vamos assistir de camarada Só faltou a pipoquinha Pipoquinha Só faltou a pipoca Opa Ô, bebê O que mais você Tu quer de mim Tu quer de mim Dieguito Suárez Dieguito Partiu Dieguito Com a MT40 na mão Que Dieguito tá com o taco E Dieguito derrubou o cara Moleque Esse Dieguito É foda, malandro Dieguito partiu em busca do segundo A segunda vítima tá Finaliza, Dieguito É Dieguito que é do, né Ih, mano Ele morreu, filho O cara tá lá em cima se matando, viado Nossa Senhora Que isso, moleque Que boa, garoto Valeu Não ganhamos, mas ficamos em segundo É isso aí Agora é o seguinte, velho Eu vou não mostrar aqui Porque tá bagunçado Essa porra Dessa hora É do E do Oi Lucas Lucas Oi Pô, mano A gente perdeu o áudio, pô É, eu tava conseguindo escutar nada, mano Então, mano Só na live O meu áudio tava normal, tá ligado Só aqui que tava Só que, só que bugou entre nós aqui, mano Mas tudo bem De boa, de boa Isso acontece no Free Fire Vamos, vamos conversar de novo aí Oi Rocha Rocha nova Valeu, Edu Jogou pra caralho Só não matou o cara na final, mas tudo bem Mas tinha quatro ainda, caralho É, eu vi Os caras tudo de lança, mano Tudo de lança Isso aí é o que? Fogo na roupa Mas vamos que vamos Cachorreira Tá tudo certo E é isso aí A gente vai ganhar, hein A gente vai ganhar essa daí agora Vai jogar bonitinho, pá Ó, mano Os caras aquela hora Voltou a gente pra correr, mano O cara chegou na mão moral Voltou todo mundo pra correr Eu derrupei ninguém, filho Fiquei foi morrendo toda hora Ó, mano Mano, não tive a oportunidade de pegar nada, velho Na moral Vai cair onde aí? Sei lá, mano Vamos cair na... Na... O Guizinho tá de fora da partida, mano Ô, Gui Foi mal aí, mano Mas da próxima a gente te chama aí Começa aí, sim Aí tem que montar uma parceria aí, pô Vai começar a fazer a vibe, entendeu? Hein, Lucas Foi Tem que começar a fazer a parceria, pô Tem que começar não A gente vai fazer a parceria aí, pô Uhum Entendeu? E vai dar tudo certo Diego passou no pau da desgraça aqui Que eu nem vi a hora Mano, vê se tem alguém caindo aí com nós E aí E aí Mata Só que tô com o cu Sem arma Vai cair na frente Um cumprido Na minha frente também não cai nada Um tiro cumprido Hoje eu caí aqui Não é errado Hoje eu caí aqui bem assim, desavisado, mano Desavisadão Todo par Todo paloso aqui no meio da... Da... Dos galpão O cara me deu uma rajada de... De doze Até agora eu não cheguei o caminho de casa Dois tiros e uma carreira Não peguei o resto Vai fazer testar, vai dar um viado Oi Peraí O que Alguém me avisou aqui O que você sabe? Mano Vamos ver se a gente consegue lotear Bonitinho Aqui ó Já começou equipouco aí mano Na catenação O cara não tá dando pai mesmo não Tem gente aí ou você já atirou se querer? Fidelidade me ouve E vamos que vamos Mano essa a gente tem que ganhar hein velho Vamos ganhar, a gente tá devendo esses aí pros caras aí ó Da live aí, quem tá acompanhando A gente tem que ganhar essa mano Vai descer? Eu tô sem nada mano Só tô de capacete É bom que não pega HIV né Opa O que tem a ver uma coisa com a outra hein Nossa, nada de barulho Oi Não Tô sem O que tem a ver uma coisa com a outra hein Peraí, peraí, peraí Tô com o número mesmo Lucas Dois Já tô indo aí É dentro dessa Da torre aí é? Não Eu já te dei uma aí já Ah, eu achei aqui Achei aqui Achei aqui Foi mal Foi mal É que eu tava fazendo um bagulho aqui mano Na stream aqui Acabei que É que tem outro aqui Vocês não pegaram né Vem cá, vem cá, vem cá Já já eu te chamo Gui aí Na partida Vem cá, vem cá Aí ó Com o Diego aí O Diego tá Abriu demais Diego Abriu demais seu viado Vai lá Edu, vai lá Deixa eu ver se eu vou aí Aí ó Eu sabia Abriu demais Porra Vai Edu, vai Edu Olha pra onde ele tava indo sozinho mano A gente tudo lá atrás Vai Edu, vai Edu Vai Edu, vai Edu Vai daquela Perte lá, vai lá, vai lá, vai Vai Edu Eu não tô vendo A gente aqui agora é algo que eu vou falar assim Viu mano Tem um aqui na minha direção Aqui ó Eu tô sem mira Sem nada Vem aqui ó Vem aqui ó Tá vendo? Se você tá vendo? Vem aqui ó Vem aqui ó Vem aqui ó O cara tá lá embaixo Ó Atrás da torre ó Atrás da torre lá Edu ó Cuidado, cuidado, tá atrás da torre, tá mirando em mim Vai te pegar, mano Olha lá, ó, tá vendo? Atrás da torre lá, ó, tô sem mira, mano É foda, eu te falei, viado, porque eu tava sem mira Vai, Edu, vai, Edu Eu não posso nem sair daqui, mano Matou? Derrubou? Derrubou? Dá kit aí, tem kit, tem kit, tem kit, tem kit, tem kit Eu tô no vermelho, posso sair daqui, mano Aí de novo, ó Caralho, mano Vai aí, vai, eu vou deitar, mano, na moral É o kit aí, ó Eu tô sem, eu tô com um cu cheio de arma, porra Não dá, mano, não dá, mas não tem espaço não O cara me pegou aqui, ó Mano, vocês tavam com o gelo e não jogaram o gelo, mano Ah, vai tomar no cu, velho Eu lembrei agora, cara, desgraça Ahn? Lembrei agora Eu não acredito nisso não, mano O cara tava com o gelo, deixa eu morrer, velho Pelo amor Não, pera, 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 pera Ele tá tirando aqui, pera Pra saber que é o 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 que é Como é que é? Tô vendo, tá vendo lá aí Manoelita Manoelita Vou até remover aqui porque eu ia falar algo aqui Mas deixa pra lá Ah Oi Vamos ver um comentário aqui Eu ia falar uma coisa aqui pra Manoelita Mas deixa pra lá Abafo casa Ela acabou de desgraça O que que acabou? Deixa ele A live tá suave aqui, sucinta Representa aí, pô Eu morri É... Liriel, como é... A gente vai ver um jeito aqui, Liriel Fica aí, ó, faz assim, ó Deixa seu e-mail aí, mano Eu entro em contato com você Deixa seu e-mail aí Deixa seu e-mail aí Na descrição aí Que eu entro em contato com você depois Eita O Lucas tá só num fio, mano Recarrega, Lucas Recarrega, Lucas Recarrega, Lucas Recarrega, Lucas Eu tô com a pistola de vida Isso aí Regaça esses caras aí, mano Tem 14 ainda, velho Tem 12 jogando, mano Isso aí, velho Isso aí, velho Regaça aí, ó Caralho, 180 180 180 Esse cara tá embocando o carro, mano Você é louco, cachorro Não vai naqueles drops lá Tem coisa boa pra nós Bora lá Não vai de carro Eu acho que foi uma desgraça Bora Como é que é, Edu? Não vai de pé Em vez de ir de carro, quer ir a pé, né, mano É bem estalhado O cara na Ferrari Pega o daqui Pega o daqui que eu vou te buscar Vai, pula Cuidado aí, Lucas Cuidado aí, Lucas Caralho Frio, fio Não tinha nada, Lucas Quero tocar essa arma aqui, mano Muito ruim Não tinha nada Tinha Só um carro Ficou dentro da água, caralho Morreu Essa zona vai te matar facinho Vacilão Sobe, sobe, sobe Fudeu pra mim Da capitolinha de vida Mas não posso fazer nada Eu te salvo Dá pra correr Dá pra correr Como vocês estão Não dá não, cara Eu tô sem kit, cara Vai, vai, vai Vai que dá, porra Lógico que dá Corre Corre que dá Corre, pode pular Dá, dá Pode ir que vai Que dá Vem aqui, Lucas Vem aqui, Lucas Vem aqui, Lucas Dá pra me salvar O Lucas vai ter que correr, mano O que foi que tu fazia? 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 Eu não sei Eu não sei Eu não sei Eu quero saber o que foi que ele foi procurar lá, mano Vai Vai Nossa senhora Corre A arma de... Aí, pega a arma, Lucas Cadê? Cadê? Esses caras... Esses caras são sobreviventes mesmo, viu, mano? Calma aí, peraí A bala Parada, mano Agora vai de novo Pegar o drop Como é que o cidadão... É um animalzinho de teta, né, mano? Vada, 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 Lucas Não para, não É um animalzinho de teta mesmo, mano Pode, mano Pode ser, Eduardes Pode deixar aí que eu entro em contato com você Pode sim Desculpa aí Eu tava aqui no jogo aqui Nem vi, mano E aí, Gui? Eu não acredito não, mano Que vocês vão morrer de novo pela zona Espera, Edu Vai, 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 vai Vai, Lúga Vai Recarrega aí Recarrega, Edu Ah, não acredito, mano Ai, cara Ai, cara Esses caras são uma comédia, viu, mano? Cuida de Deus da vaca Esse Edu é vacilão demais, velho Como é que consegue, mano? O cara joga milhões de anos, mano E dá umas cagadas dessas, velho Tipo, se é eu, né, Diego? Comédia, mano Joga de que teimoso, mano Ô, viado Mano, uma mancada dessa Não se dá assim, não, mano Você tá louco, cachorro Tava eu aqui Mexendo aqui no computador Se pode dar não, viado Deixa eu dar uma quebrada aqui na cadeira Aqui, porque A resposta é doido Então, ajeitada pra começar o jogo, né? Vamos começar a partida Ô, Lucas Tu tá olhando a live aí, Lucas? Oi? Tu conseguiu ver a live? Não, consegui, mano Eu tô aqui Tá dando carregada aí? Tu acha que tá legal? Eu posso ouvir a tela aí, velho Não, para, mano Tá pegando bem Tá pegando bem, né? Aí eu tive que fazer vários reajustos, velho Vários reajustos pra ficar bom Tá ligado? Pangar mesmo? Uhum Tá, tá pegando bem Tá pegando da hora Até onde? Pangar mesmo Coloque, mano Bora pra Croc, então Quem sabe é eles aí, ó Se morrer Vai morrer O que que eu posso falar, né? Vocês estão escolhendo pra Croc, tal, hein? E é o seguinte Vai cair vários em cima da, 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 da factory, viu? Mas ficou longe, Lucas Ninguém vem pra cá contar longe assim, não, mano Já caí em cima do kit Kit Esse é, esse Diego é um ladrão Bem desgraçado Pegar meu capacete aqui também Mano, não fica muito desavisado aqui não Que pode não ter caído E pode ter caído também, né, mano? Vinha O cara pode estar vindo atrás aí, tá ligado? Ai, ai Tô achando Tô achando munição pra lança pra caramba Tô com muita munição de lá Então vai pegando aí, pô Porque se tiver lança aí a gente for pro final, mano Tô com munição Munição e lá Tô jogando lança Tirama um, caralho Vê se... Pelo... Pelo lança eu vou te dar Tô com munição mesmo, vou só uma bala só Mato dois ainda Ah, vai pra você ter o lança O lança tá lá em cima do... Da casa lá Deixa eu te matar só pra eu pegar teu lança Tu vai ver Que parceiro é esse, mano? Pua, boa Eu quero lança, cara Pua de parceiro Eu quero lança Tu tá vendo isso aí, mano? Eu quero é o lança Pua de parceiro Como é que pode, velho? Só a mente de brasileiro eu vou te falar, velho O que é que tu achou, Lucas? Eu quero é o lança Parceiro é que se foda É o cão mesmo, mano Tanto mais reza, mais assombração que aparece, velho Foi eu, mano Tô aqui no túnelzão aqui Só eu ia arrasar uma penada Caralho, cadê o colete que tá aqui, velho? Já achei tanto colete Já descartou o colete Tá, eu me corta um aqui, hein? Tá colado pelo colete dois De uma AK M4-1 tá onde, velho? Tá aqui comigo Caralho, cadê o colete que tá aqui? Mano, não tem um gelinho, velho Eu gosto de gelinho, pô Vamos trocar M4-1 na frente Pega aqui, ó Eu tô de AK Mano, eu queria só uma coisa, velho Eu queria só uma brilha pra posar na sua flor Ah, já, amor Opa Ô, o Gui já deve estar no primeiro sono já, né, Lucas? Guilherme? É, deve estar jogando, viciado Ah, nada, não dormi agora, não Viciado, né, mano? Ô, viado, eu tô dormindo tarde e acordando cedo Bora sair daqui, bora sair daqui Ô, mano, eu não achei uma mochila, velho Vamos ficar tudo junto aí, viu? Bora, fica aí fora Tem mochila aí, Edu? Tô aqui desavisado aqui, bem de boa Pra porra, quem é desse tiro aí, mano? De WM Foi eu, caralho Foi tu? Ele tá escondindo o barril, caralho Bora tudo junto, Diego Não avança demais, não, Diego Pra não acontecer que nem aquela hora, pô Quer trocar? Fala lá, ó, dois Manda bala Cadê? Dentro da factory, ô, caralho Dentro da factory Não, eu falei o quê? Aqui Bora pra cima Tem só dois Tem certeza, mano? Espera pra chegar, né? Fala no factory, ficiar dia dois Bora, bora, bora Vai vim, vai vim, vai vim Morreu, morreu, Lucas Cuidado, Lucas Cuidado, Lucas Vai lá, vai lá, só tem mais um, Diego Vai, vai, vai Alguém me salva aqui, ó Eu tô bem ruim de você, mano Vai, Edu, vai, Edu Derrumbei um, derrumbei, eu derrumbei Tem outro, couro Tem outro? Derrumbei o outro, derrumbei o outro Vai, Lucas, vem, Lucas Já se cura, Lucas Já se cura, Lucas Caralho, o cara se reviveu, Diego Oxi Lá atrás da árvore mesmo, ó Tô vendo lá, ó Tem gelo aí Cuidado, Edu Cuidado, Edu Ô, agora foi Só porque ele correu da minha bomba Filho da puta Matei quatro Derrotei todo o squad Bem, eu tô com a ajuda dos outros Tudo com lança Acabou, arrabala tudo aí de nós Acabou Vamos buscar, vamos buscar É... Não quero lançar mais, não Não era dez? Eita Vão de droga Tá em cima Eu vou gastar Eu vou gastar Eu vou gastar Eu vou gastar A bala do lança Zé Carrinho, Zé Carrinho, Zé Carrinho Aonde? Tem um El, Zé Carrinho aí Tem mesmo Tá lá em cima Ah, deve tá em cima Da facetora O carro, porra Ô, mano Tem cara aqui, tem cara aqui Aonde? Parece que eu vi uma equipe passando aqui, ó Ah lá Ah, tá em cima, hein Tu viu? Essa aí Essa chega a gente não dou coração Ah lá Acertou em mim Acertou? Acertou em mim Então vaza, fi Pessoal, acho ele aqui Sim Achei Tá na posição 75 75 É Não dá pra ver, não Tá na escola Tá vindo, tá vindo, tá vindo Ó lá, ele lá, ó Matei Matou? Matei Ih, cara, esse que só eu não mato nada, velho Nem eu Tô só assistindo jogo de fora De camarote Relaxa, relaxa A gente vai matar Ah, tá vindo É WM não, caralho Ele tava atirando Ele tava atirando Com 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 a Silveia, foi? O drop, porra Não caiu em cima da facetora Não caiu lá no outro lado Foi? Olha ali, ó, caiu no outro ali, ó Bora Atrás Não, não vai aberto não, Lucas Não vai aberto não, Lucas Não vai aberto não Vai mais tranquilo aqui, ó Que não aparece ninguém aqui não, será? Aparece Aparece Pode ficar esperto aí que vai aparecer, mano Bora voltar, Lucas Não te digo nada Mano, vou de peito aberto Vai não, Lucas Olha, já cheguei Eu não vou na outra não Vou nessa daqui de cima Diego Tava lá do lado do Do drop lá Tinha o que aí, Edu? Nada não Ei, Diego Rosa Rosa Deixa eu ver Aquela Carida Carida Vai lá, vai lá Eu acho que dá Ó, mano Tem uma dupla aqui, mano Tem uma dupla aqui em cima da escada, ó Tem uma dupla aqui em cima da escada, Alemão Peraí, peraí, peraí Finalizei, finalizei, finalizei Finalizei, Edu Finalizei, Edu Não, 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 não Eu confundi aqui Bora, bora Finalizei Ó, os caras estão longe da gente, hein, Diego Tá A gente aqui, cara A gente ainda está fodido Opa, tem um aí embaixo, hein Cuidado aí, Lucas Cuidado aí Vai se carregando aí Vem, Coro O cara é noob, Coro Que está aqui É? Então mata Tá ótimo Tá, tem gelo Então vem para mim O cara está vindo Só tem dois, pô Só tem dois Ah, pô, ele está aqui, caralho É o gelo Opa Olha o cara me pegando aqui, ó Cuidado aí, Lucas Me derrubou Eu sabia Me matou, hein, mano, ó Matou, né Tem sinal que os caras são bons, hein, mano Ele jogou gelo ali, mano Ele jogou gelo Ó, Diego Tu viu lá, né, Diego Me ajuda aqui, caralho Oxi O cara que está me derrubando aqui, fi Tá tudo fodido Tá tudo fodido Olha, ele jogou gelo ali do lado Pode ir para cima Pode ir para cima Pode ir para cima Cadê, mano? Cadê? Ali, ali, no gelo, no gelo, lá Não vi, não Não vi, não Tá vendo, Diego? Eu não estou vendo Que direção é? Que direção, Lucas? 300? E aí, Diego? E aí, Diego? Produção 300, Diego? Sobe mais um pouquinho Isso Eu também, mano E agora? Bora pegar Vamos pegar Olha lá, Diego Travou o jogo, mano Travou, caralho O jogo parou Travou Travou Se eu tivesse vindo Eu tinha matado É, então Vocês não podem se separar De mais assim não, porra Falei Beleza Beleza Depois você me manda aí Pode ser Pode ser Liliel Beleza Você me manda Que eu respondo a você Ok? Ok Ô, mano O jogo deu uma travada Violenta aqui, hein, mano Hein, Diego? O jogo travou, mano O jogo deu uma travada Violenta Tá Vai lá, vai lá Pode ir Pode ir Pode ir Pode ir lá Eu te espero aqui, pô Vai demorar? Boa, é rapidinho, mano Peraí Coloca outro aí no meu Tá, tá bom Depois a gente volta a jogar Coloca no automático Tá Peraí É, Edu Não pode separar não, Edu Peraí, peraí Só um minuto Eu vou tomar água, vô Só um minuto Que eu já volto com a live Calma, fô, bom Mata, mata três, quatro Que não ganha o foda Eu quase que separaram Que porra é essa? Não, não, não Vai que foda Se não posso lançar Eu quero morrer todo mundo Eu também quero matar todo mundo Foda Vai, eu vou te chamar A mesma segunda Que vai me fazer Já quero Garantir Não, não é? Se não for Eu vou me fazer Você não vai fazer Me fazer Me fazer Se não for Se não for Não era pro cara se separar, não, porra. Mas eu não sei se você tá gravando meu cúcoo, eu sou búti. É um pedido, já vi, pela metade. É como a gente conversa. Pinto, pode ser búti como for, tu bota uma roupa, todo mundo quer uma fantasia bonita. Com uma fantasia bonita, todo mundo quer assim. Bijamante, tá aqui, diamante. Né, aqui, bairro. Mas eu não tô aqui pra nada. Eu não tô aqui pra nada. Não quero, eu não tenho nenhum diamante na cara. Mas eu não quero. Pode ir, pode ir. Pode ir, pode ir. Pode ir, pode ir. A mão tem que acordar sete. 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 E aí E aí E aí E aí E aí Está em fora Eu não tenho uma raiva de jogar esse jogo nessa hora Tem pistola. Eu vou com o meu É a porra da internet, velho, na moral, vai tomar no furo. Vamos ao redfield dele? Tá se curando, viado, se curando. Ah! Passou? Matei nada. Ah, porque eu tirei 120 de dano nele, viado. Pega a pistolinha e me manda bala aqui, vai, manda bala em mim. E pra que tu pega? Vai, bala em mim. Que que aconteceu? Engraçado, viu? Fala, caralho. Não tem cama não, porra. Eu tirei o que? Tirei o que? O parceiro tá quase morto ali, mano. O parceiro tá quase morto ali, ó. Cadê o parceiro? Tá onde? Tô com a mídia por aqui. Tá lá embaixo, mano. Já salva o parceiro aí, ó. Foda. Pera aí, parceiro. Chegou. Volta aqui, volta aqui. Calma. Esse é bonito, hein? Não sei se é duro. Não sei se é duro, é parado numa boneca, mano. Que jogo, ó. Que porra é essa, mano? Não, cara de feca aí. Olha o cara lá na frente, mano, ó. Parece que eles venham, meu. Pedro. Edu, eu vou te dar a skin da diabinha. Vem cá, vem cá, vem cá comigo, vem cá comigo, vem cá comigo, o cara tá aqui, o cara tá aqui na frente aqui, ó. Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Quando eu moro com a diabinha lá, tô dojado pro lado de mim, o que foi? Eu vou te dar uma skin da diabinha. Ela, ela entrou, ué. Aqui, aqui. Aqui, aonde, cê? Esse cara é matador mesmo, vô, mano. Eu não vi a mulher, mano, eu não vi ela já em cima. Aqui, aqui, nada de futebol mesmo. Se tivesse pra... Aqui, tá. Pra mim, tá tudo assim. Zé Carril. Volta aqui, volta aqui. Vou ruxar sua bunda. A sua milhão, né? Parece que o carro tá na Fórmula 1, né? Ele pegou um rachador. Rapaz, já passou gente por aqui, matando todo mundo, vô. Só aquele squad que tava lá, né? Vamos pra Factory. Bora. 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 Tá pra cá, papai. Cold aí, fio. Cold aí. Rapaz, minha... Essa live tá fraca, viu, véi? Que que é essa hora aqui de coisa aqui? Eu vou... Eu vou fazer o seguinte, mano. Eu vou comprar umas skins nessa porra. Deixa eu ver se é skin, né, vô. Se o problema é skin. Tu quer skin, meu irmão? Não quero skin, não. Eu vou comprar. Eu vou... Eu vou comprar... Eu vou comprar o... Tu quer ver... É, Edu. É, Diego. Tu viu o passe de elite novo, né? Eu vou comprar ele. No primeiro dia que sair, eu vou apresentar aqui, vô. Passa de elite completo, o novo vai sair agora. Olha, Júnior. Olha, Júnior. Olha, Júnior. Olha, Júnior. Olha, Júnior. Olha, Júnior. Manda, Diego, que é nada de peitão. Olha, eu vou tirando um pouco. Já vai, vem, Júnior. Deixa ele. Deixa ele. Caralho, mano. Derrubou, derrubou. Vem cá, agora. Vem cá, agora. Já derrubou, mano. Vem cá, agora. Vem cá, agora. Já derrubou, mano. É, Edu é burro, viu, bicho. Tô falando que não dá pra salvar o cara de... 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 Deita, cara. Bastou, bastou. Salva, Edu, aí, Diego, aí, mano. Calma aí, Júnior. O carro tá vindo. 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 A internet tá nada travando, mano. O carro tá vindo. 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 Vira, Matosí. Eu vou salvar. Eu vou deixar o ar. Eu vou deixar o ar. Eu vou pegar esse colete de final. O pai vai ter os caras briga com um colete, rapaz. Colete, Matosí, Matosí, Matosí. Eu vou deixar pra ele. Agora representa, né, Diego? Se tu morrer, ele vai te deixar lá. Deixa o cara cair pra cima. Tô com seis gelo e quatro bombas de estando. Eu quero que tu jogue essa bomba em cima de mim, Ando. Tu vai ver. Ô, mano. Presta atenção no jogo aí, pô. Vamos ganhar essa aí, mano. Isso. Fica aí, mano. Fica aí, mano, mano. Vai lá, a zona. Dá pra tirar a zona dessa zona aqui, eu peguei. É, pontei, peguei a doze, a MP40. Volta, volta, volta. Fica aí que eu errei. Fala pra céu. Seu colete do é fudido ainda. E lá, fomei que dentro da zona. Eu tô comendo, eu tô comendo, eu só vou buscar ter colete. Mano, é o seguinte, tem... Tem nove do dia. Tem nove? Tem oito bullets. Tem oito bullets. Tem o mestre aí. Tá vendo o meu pano na batida também? Lembre. É do que... Ponte o mestre. É do que eu vejo o palma, eu não quero ver o mestre na frente dele. Por quê? Tenho medo de pegar o mestre. O mestre pula demais. Pula demais? É. Quero chegar aí também, né? Eita porra, viado. Os caras estão pulando que nem gato. Eita porra, derrubei um, mas derrubaram aqui, viu? Vai, viado. Caralho! É, fi. É, bolo doido, hein? Que quase tava rolando a dor aqui, viu? É, 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 é. Tomei a sequinha, a sequinha. É, tá porra! Vai, viado. É, vai, velho. É que o bolo do chifre foi doido, o bagulho foi louco, mano. Derrubei um aqui ainda. É, viado. os caras os caras os caras vieram botando para foder velho os caras botaram sempre botaram sem cuspa em nós velho vamos botaram sem cuspir peraí 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 que eu vou ver uma coisa aqui vou era só um minuto aí que eu vou ver uma coisa aqui aqui vamos 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 chamar o lucas aí vou ver se aquele viado tá aqui o lucas vazou eu quero que eu quero café com leite eu quero café preto não e aí diga 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 vai ou não vai vai ou não vai vai ou não vai vai eu vou tocar em casa e e aí é o médico que está tomando esse botão agarrar demais E aí o oi 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 a internet com um lixo viu velho e na moral deixa eu ver uma coisa aqui não se esquece que tu tá no meio da live, tá? marca aí Marque aí, ó Bora Vou tentar fazer o que, Diego? Amizade Já tem um me atirando aqui também no ar Nossa! Nossa! O cara! Ahahahah Essa foi foda Essa foi foda, miami Era pra dar uma burra ali, né, mano? Não Não Espera Ae, adultão! Bota focando! Ae, adultão! Vou ficar focando Isso aí pra ver se é Regaça aí nessa porra Vai morrer, quer ver? Vai levar um balaço aqui do pé Tem que trivar e voltar pra trás Vai Vai, Edu 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 Do lado, do lado Vai, Edu É um animal, né? Ai, ai, ai Vai, vai Vai, 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 vai eu falei que o cara vinha para isso que o cara só pegou ele foi mais um na bomba mas é fratinho né bicho vamos ver de árvores de árvores diabo é ouro ela parece que ela vai mandar no cara de e o miserê mesmo Essa foi. Tentou fazer o que? Tentou fazer amizade, caralho. Caiu no meio de um monte. Zé Carrinho. Tentou fazer amizade, caralho, 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 caralho. Faz isso não, velho. Na moral, estraga a live. Tentou fazer o cara lá, agachadinho, falando que ele tinha honra na cabeça. Nada não, o alemão não está correndo. Acho que o cara é droga, está pecado a mesmo. Para pra pensar o que eu já me soltei. O que escolhi você me escolheu. Pelo amor de Deus, né, Edu? Pelo amor de Deus, a gente se esbarra andando em qualquer direção. Pelo amor de Deus, a gente vai perder o chão. Pelo amor de Deus, o desgosto. Pelo amor de Deus, vai ficando bobo. E aí já é hora de entregar. Aí não, né, mano? O tempo não passa, só deixa as horas passarem. O que pulou aí, Edu? O que pulou aí? Vamos pular lá na rapa, porra, acho que nós. Kid, kid fera. A gente tem que ir aqui de bengala, mas é kid fera. Vai se fuder lá. Já morreu. O cara joga, o cara joga. Não se comunica com ninguém. Acha que está jogando só, mano? É um zé cu, né? Aí tem que dar duas horas de cu pra ver se ele melhora. Pode xingar, né, mano, na live? Não. Cu e xingamento? Não sei nem o que é isso. Eu tô o cara mais com ligota aqui do Leviathan, duas que se parece. Cura um cara, cura um cara, cura um cara aí, aí a gente não tá com ele de volta. Tem um processador aqui, mano, ó. E tu passando a saruga ali, passando a saruga nas costas. Aquela partida tão doada. Tá mesmo. Tem alguém aí, Edu? Não. Acho que não. É teste pra ver se a bala mata. Tem que acabar com lança! Quem que tá com lança aí, mano? Tem que acabar com lança, mano? Ei, cabelo que matou. Tem que acabar com lança, mano. Como é que pode, mano? Vem aqui, Edu! O cara tá de lança. Tem que ir na camuflagem, cara. Tô tá indo... Tô com o cara só, porra. Tô sem arma de lança, cara. Tô com a arma de lança, cara. Tô com a arma de lança, cara. Tô com a arma de lança. Vou ver se você vai deixar o cara me matar. Cadê o cara? Vai, filha da puta! Vai matar, engraçado. Aqui, aqui, aqui! Vai! Cuidado, cuidado! Não tem bola nenhuma. Tocou tudo de novo, não é mesmo? Vai, caralho! Posso salvar aquele ali, não? Quem é aquele ali, pobre e feliz? Aqui, ó! Vou matar esse aqui, engraçado, agora. Agora eu não posso voltar pra salvar, não, mano. É eu. Eu tô no... E eu tô sem... E eu sem kit? E agora, Edu? Sem kit? Como é que a gente vai sobreviver nessa, mano? Eu não. Vai morrer, hein? Vai morrer, meu parceiro! Tomei no cu. Eu vou ficar aqui esperando. Morreu na desgraça. Ó, vim! Tá ok, chocada. Eu tô no vermelho, com 20% só. Eu vou esperar os caras saírem pra eu ir atrás. Mentira, mano. Morri. Vem, vem, vem! Vem, 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 vem! Vem, vem, vem! T- Isabela. É a sexta eliminada no programa. Tem, tá a terceira aqui na definitiva. Tem, tá. Tá com 21 graus. Caraca... Meu ovo. Meu ovo é do Tem, tá a terceira aqui na seta. Minha pron kangkowski. Se lasca. Eu tô aqui morrendo nessa porra. Tem, tá a terceira aqui na hadseira. Tem, tá com 20 graus. a ideia do maluco mano eu vou adicionar você aí para te jogar mais uma vai e já adicionei aí você já dá um aí depois você já dá um like lá no canal e já se inscreve aí espera aí peraí eu convidei ali o parceiro para ver Oi Itapicerica da Serra Tá com muito grau Vou te falar, velho, mano O cara tá se laçando todo Eu ia falar que tá picando a serra, tá com muito grau Não tem nada a ver, velho É arrombado, né? Bora, bora, bora Eu ia chamar o Kid Fera, mano Mas o Kid Fera sumiu Bora Ô, ô, Diego O cara tá jogando a live de boa Aí tá aqui tudo na Sério Aí o cidadão vem chegar pra mim e falar que tá picirica Da serra com 20 quantos graus Vai se lascar, rapaz Eu quero saber que picirica da serra tá picirica Você, Lúcia, tá preparada pra morrer ou... Pra ganhar a vida? Não, não tá falando comigo, não Ok Lúcia Dona Lúcia Ela não conversa com o estranho Certa ela Depois ela entra lá no meu... Depois, dona Lúcia Você entra lá no meu canal Fã Game E você deixa aquele like E se inscreva lá no canal Ela botou... Eu não acredito que ela botou, mas sozinho caiu com a gente, velho Ahn? Calma, eu tô... Ela foi, irmão Ela saiu, foi? Ela foi? Saiu Vamos, vamos pra... 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 Pra você sair Vacilona Vacilona No murro, Diego Não tem que parar não É... Não tem que parar não É... Ahn? Ali, ó... Não tem nada, não, não, bota Bora, pau É... Pô... 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 Que vai por aí, filho Vou pucar por trás É... Edu, aqui onde já tá, ó Vou pucar mais Edu, ó Eu vou pucar por baixo, bicho Atira na mãe, filho de uma puta. Vai ficar tomando um brega, filho de uma erva. Vai levar o miudão, vai levar o miudão. Toma. Pega. Ela vai pra lá, ela vai pra lá. Cadê? Bora, bora, bora. Bora pra cá, bora pra cá. É tudo boot, velho, é tudo boot? Eu sei. Eu fico olhando como é que o Diego deixa uma arma dessa. Agora a gente já tá armado, velho. E aí, viado, a gente vai fazer o quê? Vamos ficar os dois juntos aqui, ó. O bagulho vai ser morto. Foi pra cá, viado. O bagulho vai ser morto. Eu tô, 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 eu tô zerado. Eu tô zerado aqui. Olha o cara aí, Diego. Olha o cara aí, Diego. Vai o cara aí, Diego. Vai, Diego, vai, Diego. Derruba. Aqui, eu aqui, caralho. Vem aqui, Diego. Finaliza os caras. Olha os caras lá em cima, olha lá em cima. Olha lá em cima. Olha lá em cima. Não tá lá, pô. Essa cabronca do rabo preto é que me finalizou. Tudo boot, velho. Essa bunda lá dentro. Eu vou até te salvar, viado. Ô, viado, vou sair aí, vum. Oi. Vou parar com a live aqui. A gente não fez, a gente não ganhou nada, bicho. Céu. Pessoal, não deixa de... Deixar o like de vocês aí, pessoal. Deixa o like, compartilha o vídeo. A gente agradece, hein, pelo crescimento do canal aí. E é isso aí. Até amanhã.